A ponta. E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí no canal Velho Chico, essas imagens aí que a gente recebeu dos inscritos, quantidade de peixe no Rio São Francisco, o Velho Chico aí ó, peixe pra mais de metro, pessoal ali próximo a rede né, esse tipo de pesca aí provavelmente né, eles fazem aquele arrastão, onde ele marra a rede no local fixo e depois vai com a embarcação e ele vai dar uma volta e faz como se fosse um arrastão né, aí eles vão puxando, até chegar no lugar seco aí, como a gente tem essas imagens aí, a gente pode ver que está na praia, tem o pescador aí, uma pescadora né, que tá filmando, ela tá andando no lugar aí bem raso, que o que me parece né, é uma praia, vocês vêem que tem bastante peixe, é curimataz, traíras, piau, são vários tipos de peixe, a maioria pelo que a gente tá vendo ali, são as curimataz hein, é muito peixe, peixe no Rio São Francisco, pesca a fartura que a gente teve aí né, esse ano devido a grande chuva, a encher aí do Rio São Francisco 2022, a gente não poderia tá deixando de tá colocando esse vídeo aí, a grande quantidade de peixe aí no Rio São Francisco, Muita gente critica esse tipo de pesca né, a pesca em rede, tá Rafa, se vocês acham que é o certo né, esse tipo de pescaria, deixa aí nos comentários, ou então, é, deixe sua crítica, sua sugestão aí, e o que pode ser melhorado também né, em questão das pescarias, ali provavelmente esses peixes, vai ser dividido com muitas pessoas né, porque é muito peixe, e como a gente pôde ver no vídeo, tinha vários pescadores próximos a essa rede, provavelmente ele vai ser dividido ali, entre eles, e ser vendido, E é isso aí, esse vídeo que a gente tava querendo deixar pra vocês aí, no dia de hoje, beleza? Deixe nos seus comentários aí, a respeito desse tipo de pesca, e também sugestão de vídeo, beleza? Falou, um abraço, e tchau, tchau!